É que normalmente a gente não vê as vezes com muito abertura não, aí tá esperando também. Você está vendo na Bush TV? Tá com volatão, tá com volatão e eu do maluco. Tá com volatão. Tá com volatão. Toma, o Super Saiyajin 3 do Nado. Super Dragon morreu, meu amigo. Olha lá, Toma, o estilo superior do Nado também. Ah é, Goku? Ele é um Saiyajin? A gente descobriu que é um Saiyajin. Engraçado, eu fui agora aqui. Faça o que quiser. Cagou. Viu, pai, conhece ele, né? É, teve o Kakaroto do universo dele. Não, mas ele não conhece ele. É, ele não conhece. O que é o Kaku é um Saiyajin que foi quase um padrão. Não tem o que fazer quando ele pôde com a gente. Ele não conhece ele. Não tem o que fazer quando ele pôde. Você pode rir, cara. Oh uma... Não tem o que fazer. Tempo! 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 Não tem medo! Tem um campo de esforço moladão! Tem isso que é legal! Tempo! 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 Final Flash! De nada! As coisas são muito rápidas nesse anime, né? Pela close foi o Final Flash! Múltiplo! Não é assim? Não segura não! Certeza! Nem diga esse vídeo brava! Certeza! Ih, caralho! Não faz nada! Vai ficar por cada size dele! Olha lá! Olha lá! Tempo! Ah, meu filho! Não faz nada! A galera se mexe muito! É! Não faz nada! É! 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 Ele é doente? Caraca, que é mulher, mano. Ele já quer pegar as mulheres, já, mano. E aí você é muito carado, bicho. Por isso. Ele tá vivo? Nem que parado. Ele gosta de uma mulher de cabelo azul, hein? Que bonitinho. Rapaz. A Yantia é osso. A Yantia tá boa. O Goku tá mais tranquilo. Tá? Também, pô. O chute superior. Ele quer mais poder. Agora o 4, cara. Tá, mostrar o 4. Ih, deve ser, hein? Ou só um full mesmo. Ou dá um golpe, sabe? Ah, o 4, 4. O 4, 4. Ah, o cara tá meio perdido. Ah, eu tenho, eu tenho. Ah, eu tenho. I Escutinho agora Massacro botão Agora que a gente arrebenta o botão Isso é muito difícil. Cansou, hein? O Conta Kessling ainda acha um retorno poderoso, não é não? Aí, tá de boa. Não, não tá... Não tá de boa, mas tipo assim, não morreu não, mano. Tá ligado? Tá ligado? Ó. O Sun não vai risar com o outro. Ele tá feliz. Ele sabe que ele pode chegar, de repente, perto de Goku, em um nível de força. Aí, ó, a... A pica ali, ó. Aiosu, senpai. É, sim, você. Eu vou te dar uma vez. Se você gostar, eu vou te dar uma vez. É, eu vou te dar uma vez do tempo. É, eu vou te dar uma vez do tempo. Eu vou te dar uma vez do tempo. Negoo vai criminal. Eu vou te dar uma vez do codôlo. Eu vou te dar uma vez do tempo, ó. Tá t вами. Tchau, tchau. Eu vou te dar uma vez do que o transmito você vai no tempo além do Mia고 italiano.